Semana passada você conferiu aqui no nosso Pajussara Auto o teste drive no lançamento do Peugeot 2008. Testamos na estrada a versão 1.6 com câmbio automático de seis velocidades, mas o motor aspirado de 118 cavalos. Está vendo aí as imagens. Hoje a gente testa a versão topo de linha. Essa daqui é equipada com motor 1.6 só que turbo, motor PHP com câmbio automático de seis velocidades. É uma novidade, o modelo antes não oferecia na versão turbo câmbio automático, apenas câmbio manual. E a nossa brincadeira vai ser nesse autódromo aqui na pista de testes do Aras Tuiuti. A gente tem direito a três voltas aqui na pista. Vamos colocar um teste aqui o motor turbo do Peugeot 2008 e como ele funciona com esse câmbio automático automático aí de seis velocidades. Dá para ver que o carro tem uma estabilidade muito legal. Então passou no pé. Vamos pegar uma reta aqui para a gente acelerar mais aqui. Como a gente falou na semana passada, o Peugeot 2008 conta com quatro versões. A de entrada já é bem completa e parte de R$ 69,990. Só que as três primeiras versões vem com câmbio automático, mas com o motor 1.6 1.6 aspirado de 118 cavalos. A única versão que vem com o motor THP, também com câmbio automático, é essa daqui, a versão THP 1.6, topo de linha, que sai por R$ 99,990. Vamos na última volta. E assim a gente vai concluindo o nosso teste na pista com o Peugeot 2008, topo de linha, versão THP, motor turbo, 173 cavalos. Detalhe é que esta versão só chega nas concessionárias lá para outubro, novembro. Até lá, quem quiser comprar, vai ter uma pré-venda aí de apenas 50 unidades com esse kit de som JBL, que é algo diferenciado e deve ser um opcional a partir do lançamento oficial dessa versão. E ela sai mesmo com esse kit por R$ 99,990. Vale a pena conferir. E aí